Você sabia que o primo de uma das vítimas do serial killer, Jeffrey Dahmer, condenou a produção da série Dahmer, um canimal americano lançada pela Netflix na semana passada? Eric Perry, parente de Errol Lindsay, explicou no Twitter por que sua família é contra a ficcionalização desse tipo de crime. Perry caracterizou como particularmente cruel a recriação de um discurso de sua prima, Rita Isbell, durante o julgamento de Dahmer. Mais tarde, o primo de Errol Lindsay ainda esclareceu que, pelos assassinatos estarem em domínio público, integrantes da produção de séries como Dahmer, um canimal americano, não são obrigados a entrar em contato com as famílias das vítimas antes do lançamento. Se curtiu a curiosidade, deixe o like e se inscreva no canal para ver mais.